A gente hoje na segurança privada, a gente tem muita coisa errada, a gente tem muito problema, a gente ganha um salário aquém, né, defasado, a gente ganha um salário menos que nós deveríamos, nós temos equipamentos defasados, é inadmissível hoje, em pleno 2022, indo pra 2023, o vigilante que enfrenta o crime organizado, o pessoal fala assim, ah, por que que nós equipamos muito os policiais, os policiais de operações especiais? Porque as polícias tem um grande poder, né, de ocorrências de grande potencial ofensivo, ocorrências de grande vulto, que eles falam. Quais são as ocorrências de grande vulto da polícia, da polícia militar e da polícia civil? Invasões a banco, certo? Sequestros de pessoas aí, né, de magnatas, invasões a joalherias, explosões a caixa eletrônico, explosões e assaltos a carro forte, a base de transporte de valores, roubo de cargas, são as grandes ocorrências de grande vulto da polícia militar. Em todas essas ocorrências, Fábio, quem é que tá lá? É o vigilante. Quem tá no shopping, na joalheria, o vigilante. Quem tá fazendo a segurança do magnata, é o vigilante. Quem tá no carro forte, é o vigilante. Quem tá no banco, é o vigilante. Então, por que se a polícia que vai tentar solucionar o crime depois, ela é bem equipada, porque essa ocorrência é perigosa, por que o vigilante que tá lá na hora, que é o cara que tá ali, tomando conta, ele tem que tá com 38, ou muitas das vezes, como são nos shoppings do Brasil, é desarmado. Que agora virou uma onda, em São Paulo, Rio de Janeiro, o nego invadiu shopping pra roubar a joalheria, aí vai lá e mata o vigilante, que às vezes pior ainda, hein? Não é nem vigilante, é o cara que tá lá, que é o famoso fiscal de patrimônio, fiscal de piso, fiscal de loja, ou é o jagunço que pegaram ali, jogaram um terno nele, falando que ele é segurança e pagaram sem mango pra ele. Então, eu sei as merdas e as mazelas que nós temos. E aí